Aconteceu na tarde de hoje aqui na Unesc de Cacoal a entrega das bolsas para as ganhadoras da festa do café que aconteceu aqui em Cacoal. O primeiro lugar vai cursar enfermagem no município de Vilhena, foi o curso que ela escolheu para realizar no município de Vilhena. Já a princesa, que foi o segundo lugar dessa festa, escolheu realizar o curso de direito aqui no município de Cacoal. É a minha porta para o meu futuro, entendeu? É um novo horizonte que eu vou estar enfrentando, novas etapas, tudo novo na minha vida. E vai ser com grande felicidade que eu vou iniciar o curso, com muita admiração, respeito pelo curso e pela universidade, é uma honra e uma felicidade imensa para mim. E especialmente nesse baile dessa rainha do café e a princesa do café, nós fizemos esse compromisso de uma bolsa integral e uma bolsa de 50%, cumprindo a nossa parceria de responsabilidade social, de participar do nosso município. E hoje a Unesc assina o contrato, é uma premiação assim que a gente fica maravilhada, porque nós estamos ajudando a vida de alguém. Então, estou muito feliz com esse resultado e nós tivemos as outras rainhas também, todas premiadas. Então, é assim, é valioso, é emocionante toda essa situação. No ano que vem, terceira edição, ela tem que superar a segunda edição, assim como a segunda edição superou a primeira. Agora não trabalhamos mais com Cacoal, né? É a região do café. É a indicação geográfica, nós temos 15 municípios que produzem café que estão nessa indicação geográfica.